Bom dia a todas e todos, eu sou o João Castilho, eu trabalho com fotografia no Campo Expandido. Eu gostaria de agradecer imensamente a querida Escola de Belas Artes por essa indicação, agradecer também ao FMG por essa medalha de honra. Queria dizer que eu estou muito feliz por isso, principalmente porque nós estamos aqui recebendo essa medalha pela contribuição que nossa produção possa ter dado à sociedade, não é mesmo? Então eu acho que é um momento bom para lembrar, em algumas poucas palavras, a importância da arte na construção da vida, a importância da arte na compreensão da nossa geohistória, lembrar de como a arte pode nos auxiliar a jogar luz em vários pontos confusos do presente, a arte pode nos ajudar na compreensão dos estratos psíquicos, sociais e geológicos da Terra e dos seres que nela habitam, mas principalmente, eu creio firmemente nisso, nesse momento em que vivemos, de ameaças autoritárias, retrocessos, mudanças climáticas, colapsos ambientais, é bom lembrar que a arte pode nos ajudar na construção de novos mundos. Imaginando novas naturezas, a arte tem a capacidade de plantar sementes na direção da construção de uma nova terra, na construção de novas alianças cosmopolíticas e na invenção de novas cosmotécnicas, que nos ajudarão e nos auxiliarão no que vem pela frente. Portanto, é essa a importância da Escola de Belas Artes, crucial, a importância da universidade pública, gratuita e forte como é a UFMG. Não é pouca coisa. Parabéns à UFMG pelos seus 95 anos e muito obrigado. Parabéns à UFMG pelos seus 95 anos e muito obrigado.